Gamers! Hoje trago aqui comigo um joguito novo com o nome da Mobius Machine. Nestes games nós vamos ter que explorar e lutar num mundo aberto, interconectado, cheio de brutais formas de vida, alienígenas e máquinas defeituosas. Nós temos que descobrir instalações abandonadas e ambientes perigosos na superfície e nas profundezas deste mundo. Se achas que este jogo te parece interessante, vê por ti mesmo e claro gamers, se gostares do vídeo não te esqueças de deixar aquele like e subscrever o canal. Sem mais demoras gamers, vamos então ver como é que está o começo de The Mobius Machine. Vamos a isso gamers! Parece um daqueles hamsters a rodar sempre na roda para ter energia ou o quê? Ei, olha o nosso bonequinho, parece um astronauta. Yeah! Ok, aperta lá para saltar. Uou, isso não foi saltar? Ainda há bocado estava aqui a carregar e nada acontecia. Ah, explode! Yeah! Ok, estou a gostar. Mais uma parede com os porcos! Onde é que estão as máquinas e os alienígenas? Eu quero espetar-lhe uma data de tiros neles todos, caraças! Ok, o mundo realmente é bonitinho. E até agora, o jogo está com ele em da mente. A sério, está bem que isto não é um jogo que vai puxar muito pela Xbox, mas... Estou a gostar, estou a gostar. Ah, estas coisas é seguras ou como é que é a nossa vida? Ah, espera aí, acho que aquilo é só o cenário. Não! Ok, espera aí. Posso ir para a água? Porquê é que aqueles tumores são amarelos, gamers? Deixa cá ver. Eles não explodem, pelo menos. Ah, mas arrebentam se eu ficar lá em cima delas. Morre, 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 morre! O que é isto? O que é que isto faz? Eu gosto da mudança de cenário. Isto vai arrebentar, por isso eu não preciso muito... Oh, carassas! Oh, carassas! Quando eu ia disparar para aquele porto nojento? A minha pontaria nestes jogos é que é horrível. Isso não há nada a fazer. Já sabem, para que eles têm visto eu a jogar estes vinhos. E aí eu sou... Mal, o que é que querem que eu vos diga? Mas até agora os alienígenas... Está bem que isto é o começo do jogo. Oh, carassas! Ainda bem que eu fui a tempo. Mas até agora os alienígenas não têm sido... Muito desafiantes. Não acham? Será que eu posso ir para ali? Ou vai ser um caminho que eu ia deixar? Porque agora isto está a me mandar para a saída. Ah, eu acho que sim. Porque isto parece estar conectado com alguras. Oh, fixe! Então eu posso utilizar esta energia para me curar. Ok. E aí que tal se terem uns aliens assim um pouco mais desafiantes? Não acham, gamers? Ah, olá! Ah, pensavas que agora ias-me apanhar outra vez? Provavelmente... Ah, 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 ah! Fui mais rápido que ele! Foi só por isso... Oh, caralho! Nossa, estou a ser atacado pelo Dumbo! Ah, eu tenho é que apanhar as coisas. Às vezes destruo isto. Por exemplo, ali está um que eu não apanhei. Isto é o que me vai dar a energia para eu me poder curar. Ah, estamos a chegar ao final do nível. Yeah! Ok, agora... Ok... Isto... Não me inspira confiança. Não me inspira confiança. Oh, credo. Não me inspira confiança. Que és feio como o cara estava a comer a peida. Olha, olha! Comeu-me o cu! Ah, não, estava a sinhar, ok. Estava a sinhar. Estava tendo um pesadelo terrível. Alguém estava a me comer o cu. Tinha uma roda esquisita, uma criatura... Ih, o meu cu estava a ser comido. Emergência! Captámos um sinal de rádio de socorro. Tenta-me fazer contato. Assistência. Pouso forçado no satélite isolária no sistema Uroboros. Eu tenho as coordenadas. É aquele satélite bem perto de nós. Devíamos tentar uma missão de resgate. Ah, Robicol. É... É... A colónia de Isilória foi abandonada quando eu era criança. Não tem ninguém naquele calhau. E essa mensagem é quase intingível. Pode ser qualquer coisa. Temos uma carga para entregar. De acordo com a galeia galáctica, é obrigatório responder a tudo e qualquer sinal de socorro no espaço sideral. Sem exceção. Aplicam-se associações criminais. Eu posso virar um pirata do espaço. Eu faria vista grossa, mas infelizmente minha programação denunciará qualquer violação dos regulamentos aos autoridades. Ele ainda se dá ao luxo de avisar que se nós não o fizermos ele vai shibar. Já viram? Está bem. Está bem. Vamos lá. F***. A pessoa já não pode descansar um bocado na sua nave enquanto descarrega a sua carga preciosa. Está gira. A nave está a andar para... Não é a nave está a andar. É o planeta que se está a aproximar da nave. E acho que nos disputámos. Lá se foi a carga. Lá se foi a carga. Obrigado, robô. A culpa é toda tua. Ótimo. Ótimo. Agora estamos presos neste mundo aleatório. Sugiro tentarmos encontrar o ponto de transmissão do sinal. Tenho as coordenadas, mas não temos um mapa-área. Talvez possamos tentar recuperar algumas informações do sistema informático da Colónia. O meu instru, estou-me a ensinar a cantar uma música. O quê? Bem, não há hobby. Não há nave. Só nós e um calhau. Bem, acho que estou por conta própria agora. Bom para mim. Vamos para trás. Ver se eu posso ir embora. Porque lá está. Isto é mundo aberto. Eu posso ir tanto para um lado como posso ir para o outro. Não quer dizer que haja alguma coisa... Oh, neste lado. Era o que eu ia dizer. A não ser variados picos. Eu espero vir ter outra arma, claro. Não é? Outra armazinha dava jeito. Ei, Deus, Robin. Por causa de ti, estou parecido neste calhau. Isto parece o Tetris. Oh, caraças. Au. Não morri. Espera aí. Eu subi isto tudo para quê? Ei. O maluco. Ei. Vê lá tu. Que eu estava a sonhar com um gajo como vocês. Sabias? Morre, 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 morre. Oh, caraças. Acerto. Olha, dá mesmo tiros na cara e ele não morre. Este maldito. Oh, não. Que raio de minhoca. Oh, ela dividiu-se. Ela dividiu-se. Esta porca. É aquela que está dividida. Aquela porca. Mas mandou-se para a água. E aí, ela mandou-se para a água. Como é que raio é que eu vou apanhar isto? Como é que eu posso mergulhar? Ah, deu mais coisinhas destas. Mas eu queria ir para ali. Mas acho que não vou conseguir para já, gamers. Acho que não. Porque se eu tentar saltar... Ali há picos. Não é? Aqui. Está a água. Eu não posso disparar. Quer dizer, posso disparar para isto. Mas não vai destruir. Então, por agora não posso fazer muita coisa aqui. Mas eu quero vir apanhar isto aqui. Yep. Meu. E vamos lá outra vez para baixo. E gastar um pontinho de energia. Porque não tenho muito mais. Agora, aquelas 60 coisas que eu tenho, talvez esteja para utilizar para podermos melhorar habilidades. Ou comprar novas armas. Ou alguma coisa assim do género. Ainda não tenho completamente a certeza. Ele não salta para ali não. Ali vai ser muito alto. E agora corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Todas elas a explodir ao mesmo tempo. Incrível. Ai, graças que me... Oh, 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 oh. Olá, olá. Não, nem penses. É que nem te metas nisso, chaval. Isto cada vez vai mais para baixo. Então, para ali temos uma chave. Para aqui temos um olho. Eu não sei bem ao certo o que é que o olho significa. Mas parece que existe alguma coisa para aqui. Talvez. Ui, ok. Apesar de ser o mundo 2D, chamemos-lhe assim, é mesmo mundo aberto. Eu posso ir para onde eu quiser e para me entender, desde que haja caminho para ir. Não é seguir o caminho em frente e derrubar todos os inimigos que aparecem à frente. Apesar disso ser o objetivo principal, eu posso explorar um pouco à minha vontade. E agora que curei mais um pouco de vida, posso andar um bocadinho mais à maluca, sem preocupar com o que é que anda para aí. Ah, então é isto que estava a marcar. Ah, isto é o quê? Isto parece ser uma espécie de sala de controle. Talvez eu possa tentar extrair algo útil no terminal. Utilize o terminal adjacente para baixar o mapa deste setor. Seguro LB para ver o mapa do setor atual. Use aquele botão para abrir o menu do jogo e ver o mapa global. Então, dá-me um mapa. E agora posso ver o mapa. Isto foi o que eu já fiz. Ali onde está a minha nave caída e aqui está este olho. E agora posso subir aqui estas escadas e ver o que é que se passa para aqui. Esta estrutura não tem energia e você precisa de um gerador para alimentá-la. Será este o gerador? Sucato é insuficiente para reparar o gerador. Ah, preciso de 150. Eu tenho 145. Ou seja, só preciso de mais 5. O que eu acho que posso conseguir, se calhar, agora. Já, agarramos isto. Eu vou-me recuperar. 146. E aqui está este coisinho aqui. Que me vai dar mais 20 coisinhas sucatas. Aparentemente isto é sucata. Parece partes do cérebro, mas é sucatas. Já, consertar o gerador. Ok, e agora? Ah, sim. Gerador ativado. Muito bem. E agora, com este, posso tirar esta porta. Usei este painel contor para abrir a fechadura da torre celeste. Ah, fixe. E isto aqui? Setor 7. Está aberto. Módulo de assalto fragmento adquirido. Agora, será que isto ainda está a dar montes de energia aqui? E aí, infelizmente, a minha arma não tem o alcance suficiente para o gerador. Espera, eu creio que é isto. Ah, é um ponto de salvar o jogo. Ok, fixe. Diferente, mas fixe. E dá-me a vida toda. Será que isto é estilo Dark Souls? Os inimigos voltam todos à vida e cenas assim do género. Porquê é que aquela está estragada? Está a ver? Oh, credo. Oh, credo. Ele está-me a mandar aquelas máquinas do Halo. Não é do Halo. É do Matrix. Oh, não consegui saltar. Oh. Credo, aquela coisa é feiosa. Ha, ha. Oh, não, não, não. Ok, aquela coisa vai passar por aqui. Eu posso esperar que ela venha para poder destruí-la. Ok. Agora, estas aqui é que... Oh, credo. Eu sou horrível a apontar para o chão. Está tudo morto. Fogo, sou mesmo bom nisto. Até eu estou surpreendido de estar a ser tão bom nisto. Ha, ha, ha. Ah, agora estou a apontar diretamente para a tua goela. Ha, 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 ha. Espera, espera. Ué. Ok, eu posso tentar ir para cima ou posso continuar a descer e ver o que é que me espera do outro lado. Nada. Não me espera nada. Nada de nada porque, bem, não há passagem qualquer. Ah, ok. Posso destruir aquilo. Oh, assim, já é plausível que eu consiga passar isto. Se não, não estava a ver eu a passar isto, sinceramente. Não estava. E vamos descer. E agarrar estas coisinhas todas boas. E agora? Ei, já posso passar para o outro lado. Vou ter que subir isto tudo outra vez. Tenho som disso. Antes... Oh, credo. Onde é que eu estou? Mas, credo. O quanto é que o mapa vai para baixo? É um caminho completamente novo. E eu só pensava que vinha aqui explorar uma becazita. Nunca pensei realmente que fosse encontrar basicamente um cenário novo. E agora? É. Desbloquei umas escadas. Mais para baixo. Yep. Mais para baixo. É que não é só mais para baixo, gamers. É que eu posso ainda ir para ali, para aquele lado. Oh, credo que isto é feio. Credo, 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 credo. Credo, 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 credo. E é tão rápido. Caraças. Ok, lombrigas. Vamos lá a isso. Au, 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 au. Que dores, caraças. O mapa em si já se começa a interligar uma parte com as outras. Eu não faço a mínima ideia do que é que está aqui para baixo. Oh, credo. Outra vez esta coisa. Oh, credo. Esta coisa é tão dura, pá. Fogo. Quase que me matava. Filho de uma porca suja. Eu não sei porquê. Estou à espera de encontrar um boss muito em breve. Oh, caraças. Ah, não me saltou a tempo. É que eu carrego às vezes para saltar e o gajo não quer saltar logo. Assim já é mais desafiador. Sem dúvida nenhuma. Porque assim já existe um número grande de inimigos no mapa. Que mandam projéteis ou não. Por isso eu vou ter que me curar. Porque na verdade quase que me rende. Oh. Cheguei. Cheguei. E não morri, gamers. Consegui atravessar tudo. Eu sou tão mal em plataformas que até eu estou tão surpreendido e orgulhoso de mim mesmo. A sério. Oh. Credo. Eu pensava que isto ia demorar para aí umas 50 tentativas. Mas felizmente não. Felizmente não. Au. 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 Picou-me todo. Oh, credo. Agora vêm estas coisas. Não, 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 não. Ok. Deixa cá curar. Deixa cá curar. Oh. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito louco, muito louco. Vamos lá. Ah, ninguém nos para. Ninguém. Oh, credo. Ok. Isto não correu. Au. Que absurdo, pá. Oh, não, não, não. Querias. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre e não morre. Oh, que treta. Oh, credo. Estava lá o outro em cima. Não tinha visto. Isso, gosto disso. E eu mato-os. Oh, vida boa, vida boa, vida boa. Está cheia. Está cheia a minha vida. Incrível. Ah, sério? Que rei de salto foi esse? Oh, caraças. Mas tudo aqui cai. É que nem dá para perceber o qual é que os caem ou os que não caem. Oh, credo. Oh, credo. Oh, boa. Boa, boa. Era o que eu mais queria. Era estas coisas a perseguirem-me. Não, 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 não. Morram aqui ou matem-me. Não sei como é que vai ser. Não morri. Não sei como. Sinceramente. Não sei como é que não morri. Mais energia. Melhor ainda. Boa. Agora. Eu fiz isto tudo. Mas não posso ir para ali. Não é incrível. Não é incrível que eu não possa ir para ali. Tem que voltar tudo para trás. Ok. Eu, para escalar isto, vou ter que estar aqui a furar uns atrás dos outros. E rezar para que isto não me esmague, não. Oh, afinal de contas foi mais simples que aquilo que eu estava a pensar. E credo. O quão longo é este cenário até eu enfrentar um chefe. Eu queria enfrentar um chefe neste vídeo. Não sei se sabem. Mas já era algo que eu intencionava que acontecesse. Morta a lombriga. Morta, morte, morte. A lombriga. Ela morre. Ela exploda à minha frente. Enquanto eu a destruo por completo. Já a vida está cheia. Já eu acho que o mapa vai encher-me o ecrã todo. Só pode. Só pode. Vamos lá gravar o jogo. Eu não sei o que é que há aqui para o lado. Não me faço a mínima ideia o que é que há para o outro. Para o outro calculo. Não é? Porque parece que vai conectar o mapa num sítio onde eu já estive. Mas não quero descobrir agora. Vamos para o lado contrário. Porque eu espero encontrar algum boss. Sector 2. Não posso ir para o Sector 2. O jogo não me permite. E está ali um fragmento. Ah, tenho que ter tanto cuidado com picos. Oh, credo. Oh, credo. Não. Não, a sério. Oh, não, 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 não. Eu já estive aqui. É que eu já estive aqui. Sector 07. Nem me perguntem como é que eu vi aqui parar. Mas eu não faço a mínima ideia onde é que eu estou. Isto é só andar de um lado para o outro. Explorar até encontrar alguma coisa. E é o que tem sido muito isto. É andar a procurar o mapa. Vai estar ali uma coisa escondida. Eu bem que estava-te a ver. Estavas-te a fingir. E está ali outra. Está ali outra. Ela só se está a fingir que está escondida. Mas é... Eu tenho bom olho. Quando calha. Quando calha ter bom olho. Ok. Não posso partir isto. Provavelmente vou ter que ir por aqui. 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 Isso. Isso. E mais um. E agora podemos ver o que é que há aqui em cima. Claro. Pulinho, pulinho, pulão. Mais uma secção. Vamos entrar para o outro lado. Isso. Ok. O que é que eu encontrei? Skyknight. O que é isto? Chega à torre. Ah. Muito bem. Há de lá isso. Os níveis superiores são uma área restrita. Estas fechaduras impedem o acesso de pessoas não autorizadas. Depois pode ser desativado na sala do controle deste setor. Que deve ser esta aqui. Calculo eu. Muito bem. E agora? Usaste o painel de controle para abrir a fechadura da torre celeste. Ok. Podes utilizar então. Não? E... Aquela está aberta. E agora esta não faz nada. Talvez haja outra passagem aqui para baixo. Já que está aqui... Uh. Está aqui outra entrada. Vamos lá ver para aqui. O que é que é isto? Você pode melhorar as suas habilidades de mirar ou praticar com estes bonecos. Reforço de arma. Permite usar energia para disparar projetos mais poderosos. Muito bem. Muito bem. Então posso estar aqui sempre para agarrar isto. Até ter isto cheio. Não é assim? E agora? Já, supostamente... Agora, se realmente faz... Mais... Oh... Não. Ah... Isto foi criado em laboratórios? Oh... Ok. E há laboratório. Estas formas de vida globulares estão por todo o mundo. Crescem muito rápido e causam danos às nossas instalações. Estas são as mais comuns. Podem ser facilmente destruídas com uma arma. Aquelas vermelhas. Essas vermelhas explodem. Estas são novas. São indestrutivas, mas estão cheias de buracos. Por isso é possível atirar através delas. Não é quase como se fosse uma rede. O que nos permite atravessar isto aqui. E agora disparar para aquela. Ok. Estas são facilmente destruídas. Não, estas não são destruídas. Mas estas são. E agora podemos agarrar esta caixinha aqui. Oh... Está ali mais um diagrama. Que eu nem sequer tinha visto. Módulo de disparo. Boa. E este. Usaste a bancada para fabricar armas e melhorias? Oh... Tão bom. Então... O que é que eu posso pôr? Módulos de dispersão. Módulo potente. Curto alcance. Altamente eficaz. A curta distância. É a única coisa que eu posso fabricar. Vai custar 200 de descarta. Boa. E isto. O que é que este me diz? Você pode encontrar diagramas completos em todo o mundo. E há... Diz mal que eu não tenha reparado no momento. Mas... Gamers. Eu vou ficar por aqui ainda Mobius Machine. Eu queria ver se enfrentava um boss. Mas... Infelizmente não apareceu nenhum. Eu explorei um grande parte do mapa. Provavelmente existe muito mais para explorar. Muitos mais caminhos para ver. Que me falharam à vista. Por isso se tiveres interessado no jogo. Vê por ti mesmo. E diz-me o que é que tu descobriste. E claro gamers. Se gostaste do vídeo. Deixa aquele like. Ajuda muito. Eu agradeço imenso. Subscreve para não perderes nada do que eu venho a trazer no futuro. E gamers. Vê os links afixados no comentário. Ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar.